Aí toma, o Ximina se joga, vai Sei que cê gosta de andar congelada, cola na grade, vai Lembra na moca que não pegou nada, pode brotar que o pai tá esperto Só coloca o nóis que não tem esperto Minha goma tá ausente, mas cê tá ligada que tem construção ali perto, vai Começa a batalha Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Ei, 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 ei... Licença pra chegar, pra quem não me conhece, Paçoca com dois S RGS sem stress, é só Só de olhar na sua cara meu parceiro, da pra ver que sim pra você a hita é um cara bacana Só que eu tô provando que esse mano é o tocha, é maior tocha de resata, não é tocha de humanas Essa aqui é ufim tá meio quebrada, tô quebrando você você tá com a sujeira Mano, que coisa hilária Porque tá sujo mesmo, parceiro Porque cê só fala besteira Oh, abre sua boca, não tem ideia louca Eu que tô de touca e você literalmente Literalmente você mente Planta no chão pra ver se você é semente, tio Demorou, demorou Mano, você até repara logo no cordal da sujeira Cê sabe que eu já tô aqui no caminho, tio Pode ir pra meu mano, tô com o cordal da sujeira Aqui eu sou MC sujeira, batendo MC limpinho Mano, vou te mostrar que cê é fraco Sabe que esse já é o fato Vou mostrando agora, tá ligado meu mano Que eu tô reparando que você deve ter muito olfato Mas, cê falou que eu sou de humana Sabe mano que nesse plano Eu sou de humana, cê sabe que fala que cê rima bem É desumano Então, fica suave amigo Nessa fita agora meu mano, cê pode crer Porque você falou que eu tô de touca Se passei, não pegou, quem que tá de touca é você MC limpinho, MC sujinho Pelo amor de Deus, ele só dá desgosto Sou MC limpinho, porque eu tô limpando o sangue Que eu quebrei você e respigou no rosto Ô, cê tá ligado meu parceiro Cê não tá entendendo como que eu clareio a visão Cê quer zoar o meu nariz E você, cara de amassa a placa do buzão Ah, nada vê o que cê tá falando Amigo, cê falou até essa fita Mas, sabe que rima boa agora Meu mano, cê já não habilita Porque meu mano, cê pode ir pra agora Nesse freestyle agora, não vou deixar pra depois Porque você é MC limpinho Eu sou Casco, corte do Ronaldo lá em 2002 Não, não é MC limpinho Cala sua boca, puta, chega de fininho Até porque eu quero fazer rap e hip-hop Com uma voz mais bonita do que a do MC Livinho Ó, essa aqui é a parada, meu parceiro Levando o hip-hop do sul até o norte Provando pra você que cê teve azar Trombou paçoca, parceiro, cê não tá com sorte Mano, agora cê pode ir pra nós mano Que nessa fita agora você até adere Porque você é o paçoca com dois S Mas você só vai ter uma derrota com dois R Então, paga mano, cê sabe que você Falou até de Livinho, agora vai se fuder nesse... É isso, vai se fuder, mano Faz barulho pra batalha! Ei família, ó, pra um só Pra quem cê mais gostou, certo? Com vontade, não gostou, palminha Barulho por AB de rima, barulho pra zema de tocha De novo, de novo, barulho pra rima Paçoca com dois S De novo, de novo, barulho pra rima de tocha Barulho pra rima de tocha Passa com dois S1 a 0 Terminou, começa Se tu ama essa cultura, comeu Homem é essa cultura, grita Ri, pé, ro, pé Ri, pé, ro, pé Homem é saco, fura, comeu Homem é saco, fura, grita Ri, pé, ro, pé Ri, pé, ro, pé Ou, 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 ou Ah, 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 ah Tudo bem Mano, cê falou que cê vai limpar Pra você ganhar Só sendo o senhor furtado Tô batendo na sua mão Com o meu nariz Com certeza Essa ideia é tudo eu vou afirmar Só que cê teceu Olha o tamanho dessa napa Se eu bater com o meu nariz É sua mão que vai quebrar Com o meu nariz Tá ligado, pai? Não cê não faz essa visão Essa alfanálide com honra Exterminou você Em geral a testemunha Não é que eu tenho longe de sangue Não tô preparado pra guerra Cala a boca que o paçoca te destrona É porque eu lipo o sangue da minha cara De soldado que não morreu por honra Tudo bem, tudo bem Falou que quebra a minha mão Mas essa ideia não convém Com o nariz desse tamanho Se batendo outro nariz desse tamanho Vai causar um big bang Vai causar um big bang com o meu nariz Tá tranquilo, eu rimo perante a plateia Eu tô causando big bang de verdade Pois eu trago o universo junto com as minhas ideias Essa aqui é a palavra, irmão Cê não tá entendendo meu conhecimento É diferente Cada vez que eu abro a boca Tá nascer um grande No multiverso diferente Tudo bem, mano Agora cê pode parar a fita Nessa garota ligado que cê morre Porque, meu mano Cê pode falar de universo diferente Porque eu tô com a arma de portada do Rick Mori Jão Cê não pega agora essa fita Mano, cê sabe que de você não tenho medo Porque você pode trazer quantos universos se quiser Porque eu tô com a manopla Cê é só com o estalar de dedo Cê mata com o estalar de dedo, parceiro Pelo amor de Deus, cê tá pagando de Clark Não adianta você ter a armadura do Tom e de ferro Mas não ter inteligência do Tony Stark Essa aqui é a parada, irmão Não é só sua arma que te transforma em um guerreiro Muito menos se o seu melhor argumento foi só ter dinheiro Tá, você tá falando até do Tony Stark Mas eu mostro que você é cabaço Porque, meu mano, você ter uma armadura do Tony Stark Nunca vai te tornar logo um homem de aço H.A, seu amigo Sabe que agora nessa fita que você não tem medo Mando free Falei de Rick Mori Você é filha dele, então Summer daqui Aí, eu sou a filha dele Tá suave Você é a filha do Stark Eu faço minhas canções Então aqui na batalha eu vou falar pra você Te odeio mil milhões Ó Aí, vou te quebrar Não adianta É dois a zero, ô cuzão E do chão truta Cê não vai levantar Faz barulho pra batalha Aí, família Fale só pra vontade Rápido e ligeiro Não gostou, palminha Barulho, pazinho Mas de... Passar... Passar com dois, velho Só pra ficar certo Barulho, pazinho Mas de paçoca com dois S Uou Barulho, pazinho Mas de tocha Uou É isso Passar com um tocha com um tocha É isso 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 É isso